Bom dia, trailerandos! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mudança. Certo, Diana? Fala aí. Certo. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui acomodando as coisas para não voarem durante a viagem. Certo. É assim que faz, gente. Tem que botar aqui dentro, depois botar um paninho aqui. Nossos copos todos embrulhados, etc. Um monte de coisa jogada na cama, que depois vai para a turha. Um monte de filha aqui. Acorda, fala um bom dia, trailerandos. Bom dia, trailerandos! Olha que espontaneidade, que amor! Dando comida para o gato, que já me comeu de manhã, que não tinha comida. Olha aqui, ó. Mostra aí, gente. Como é que eu vou mostrar? É. Tá aí, ó. Foi uma demonstração de amor. É uma brincadeira um pouco violenta que a gente tem. Coisa que só os machos entendem. É isso aí, trailerandos. Vamos embora. Vamos arrumar as coisas. Vamos sair desse paraíso e vamos para outro paraíso. Agora a dificuldade é sair daqui da vaga, porque nós estamos entalados entre este chuveiro e este poste. E ali tem um outro postezinho, um vaso. E aqui, ó. Não tem muito ângulo para fazer a saída. Então, ali tem uma árvore com galho baixo. Mas é assim mesmo. Se eu pus, eu tiro. Não sei quanto tempo vai demorar, mas nós vamos tirar. E aí, vamos para a Canastra. Vamos lá para São Roque de Minas. Conhecer a Serra da Canastra. Bora! Muito bem, trailerandos. A manobra foi... Até que não foi muito difícil. Só não deu para mostrar, porque estávamos todos ocupados. A Helena distraindo o Balu. Ele está em dócil esta manhã. Olha lá, como vocês podem observar, a Diana me ajudando na manobra. Não tinha ninguém para filmar. Fala, Balu. Fala. Fala com os trailerandos. Fala. Parou de falar? Vamos embora, então? Então vamos embora. E aqui é a cidade da entrada, na hora que você sai da MG, sei lá o que, lá. 0,50. Entra na cidade de Piumi. Cidadezinha até que é grande, viu? Cidadezinha típica do interior. Esburacada, arborizada, lavidinha sossegada. Olha o povo, ele tem cadeirinho. Teco. Tem até prédio, gente. Olha lá. Olha. Olha. Olha lá. Então, pessoal, sempre perguntam nos comentários sobre a dirigibilidade do trailer, como é que é para a gente comentar. É super tranquilo. Quando a gente está na estrada, não tem... Olha o cavalinho. Pocatau, pocatau. Quando a gente está na estrada, é tranquilo. O limite da velocidade do trailer é o limite dos caminhões. Quando não tem indicação, as estradas geralmente têm um limite de 80, então a gente vai nesse limite. É super tranquilo. O carro puxa bem. O trailer não é tão pesado. É 1.340 quilos. Caminhonete... Uma Nissan, ela puxa super bem. Vai super tranquilo. A dificuldade que a gente tem é quando você entra numa cidade pequena, com rua estreita, e você tem que atravessar a cidade, fazer as curvas, aí é um pouco complicado. Agora, Pio B, por exemplo, eram ruas super largas, uma cidade que tem as ruas bem amplas. Mas também não teve nenhuma dificuldade. A gente vai naturalmente, bem mais devagar, na cidade, porque é natural. Mas não tem nada demais, não. As pessoas acham que puxar o trailer é como se você tivesse... Ah, tem que abrir a curva, tem que... Nada, nada, nada. Onde passa o carro, passa o trailer. Você calcula a área do espelho. O trailer é do tamanho do carro com o espelho. Acho que é até um pouco menor. Então, onde você passa com o carro, você passa com o trailer super tranquilo. Ele não é tão comprido que dificulte a manobra. É super tranquilo. Bom, esse é um medo que não precisa ter. Passa na primeira esquina que você pegar, passa o seu problema. Agora, quando a rua é muito estreitinha, aí realmente dificulta um pouco. Mas é só isso. Aí, pessoal, agora é um vilarejo aí chamado Carminópolis. E a igrejinha. Boteco. Bom dia, domingo, né? O povo já tá... Só na... Olha a boteca lá lá. Olha a porta do boteco. Se liga no programa. Papo furado, uma cerveja. Tô quase indo lá. A situação, gente... Pra vocês terem uma ideia, não... Tá 24 por hora, tá? Exatamente 24, 23 por hora. Não tem como passar um bicho desse. Isso aí é 0,8, né? Agora diminuiu. Agora tá 18 por hora. 17. O quê? Não acredito. Vai parar hoje de se envelhecer? Vai, Corinto! Para no topo, né? Se for parar, não tem como enxergar aqui. Olha que coisa linda, gente. A visão. Quando você chega... Estamos antes de São Roque de Minas ainda. Faltam uns 10 quilômetros até o camping que nós vamos ficar. Olha que lindo. Olha pra lá. Olha ali a pontinha, né? Tá bom. Chegaram a São Roque de Minas, trailerados. Aqui, ó. Portal da cidade. Busco lá de lá. O que é que serve? Então, tá vendo, gente, o que eu falei? Agora, as ruas um pouco mais estreitas, os carros parados, que aqui é jeito. Aqui precisa ficar esperto. Nós estamos já saindo aqui de São Roque de Minas. Passando, né? Por dentro. Cheio de lombada. Até que as ruas estão larguinhas. Ah, essa é bem larga. Vamos ver onde é que nós vamos parar. Vamos lá. Ai, caralho. Meu. Meu, acho. Tia, ela assustou com a entradinha da estrada, né? Aí. Ela resolveu ir lá ver. A pé. Apavorou. A patroa apavorou. Porque a gente ia bagar com o velho e ficar entalado. Mas chega, chega. Eu já vi que chega o ônibus lá. Chega. É só essa entrar ali, meu. Ai, que burro. Vamos ver uma aliação. Lá vem a patroa. O diagnóstico. Vamos ver o que ela quis para nós. Pela cara, deve estar tranquilo. Senão já vinha para a cara de desgraça. Fala, mano. Bom, lá embaixo tem uma pontezinha que é bem estreita. E depois um... Aquele negócio para não passar vaca com chão. Um quebra-mola de vaca. Isso. E... Mas dá para passar, sim. Dá? Eu acho que dá. Não, eu vi para as fotos do... Chega o ônibus lá. No camping. Vamos embora. Vamos embora. Filma nós aí. Filma o caminho. Bora, trailerados. Está gravado, hein? Só uns gaios vai raspar aí um pouco, hein? Depois tem que ir. A pontezinha vai vir. Um pouco estreito aqui. Pega o outro visor aí. Peraí, 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 peraí. O que? O que está pegando? Eu acho que não. Ah, não. Porra. Moro todo. Vai detonar. Informações adicionais. Então, o problema é que, assim, passar passava, né? Mas o problema é que não era por ali. O ex indicou errado. E aí, nós encontramos uma motoqueira. A Diana resolveu perguntar. Sabe que mulher pergunta, né? E aí, o cara da moto falou assim, não, eu levo vocês lá. Por isso, é isso que me tocou subir aquela pirambeira que vocês viram de ré. Caramba, viu? Mas não tirou. Mas deu certo. Por enquanto, deu. Ai, meu Deus. Virei? A situação. Entendeu? Qual que é a situação? O que é a situação? Tá? Não. Tchau. 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 E aí Para de mangá deu em Gente, olha o seguinte, então vamos lá Resumo da ópera Encontramos lá o rapaz Da moto E ele ajudou, o que que acontece? A gente colocou no Waze o camping Camping picareta no Waze E o Waze indicou o caminho Eu não sei se chega por lá Me parece que não, o rapaz falou que não E aí qual é a dica? Você ir para o parque mesmo Para a entrada do parque Porque o camping, isso dá para ver na internet O camping Fica a um quilômetro Dois quilômetros da entrada do parque Então esquece a localização do camping Chega até São Roque de Minas E coloca Parque Nacional Serra da Canastra Procura a entrada do parque da Serra da Canastra Ou pergunta Que também teria sido uma boa Mas como a gente confia no Waze De vez em quando se ferra Você é burro cara, que loucura Vocês já viram aí Teve uns vídeos atrás aí Quando a gente estava Lá para os lados de Joinville Que o Waze mandou a gente Umas roubadas também Muito bem, vamos embora Olha Queijo, doce e manteiga Continuamos aqui Então a gente chega aqui Aqui é a entrada do parque Você tem a entrada do parque 3,4 quilômetros É a portaria 1 E aqui tem a plaquinha Campo em picareta a 1 quilômetro Então vamos aqui no matamundo agora Então agora não tem erro né Agora pode ter desgraça Só mais erro não tem Tem problemas com a vaquinha Que usa na estrada A gente resolveu aqui A gente resolveu aqui A gente resolveu aqui Chegamos aqui Fomos recebidos com café e queijo Pelo João Depois a gente mostra e fala E A casa que ele mora aqui Parece que é bem bonito Vamos ver onde a gente vai parar E depois Depois a gente deixa as dicas De como chegar Que é pra Não vir pelo Waze Não vir pelo Waze Que é roubada É só colocar a entrada Do parque Vocês viram lá É um quilometrinho Um lugar lindo, um vale maravilhoso Parece que a coisa vai ser boa Aqui Vamos ver Dizem que tem um rio aí Cheio de piscina natural Dentro da propriedade Putz Vejo a hora Vamos conhecer aqui Vamos ver Vamos chegar atrelerados Vamos ver Chegamos Chegamos Precisa o que? Quer o que mãe? E o pai? A mãe vai fazer o xixi da chegada Chegamos Chegamos aqui Fomos recebidos Pelo Seu José Tem uma mesa ali Vou mostrar pra vocês depois Permanentemente 24 horas por dia Tem uma garrafa de café Um queijo E uma garrafa de cachaça Gelado Treilerandos Muito gelado Mas é lindo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma